Música Estou a dois passos O pará A gente morre lá Estou a dois passos O pará A gente morre lá Estou a dois passos O pará A gente morre lá Não sei por que Você é Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai uita O pará O pará O pará Uma carta de ouvir esses cantos de acima, de uma esposa, mais uma de uma de mim. É com os contas, e ver o dia do dia, o dia mais velho de sua vida, abriu no lado, e seu doido. Um caminhonete foi em cima da vida, empatada, cidade de Minas Gerais, levando parte. Fugiu, desapareceu, Senhor Deus. Olha o lindo goleiro de onde é que você se empolhe. Fugiu, pô, 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 pô. Fugiu, pô, 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 pô. Sou a dois passos do Pará e o Sol, não sei porquê que eu fui dizer, vai, vai. Então vamos lá, galera que furte o nosso trabalho, meu nome é Sarginha Ribeiro. Tem aqui sempre uns parceiros aqui, dele de irmão aqui e amigo, parceiraço, ele é de Maurício Bassa e meu filho dele, Aaron Ribeiro, que recebeu também, Aaron, o nome do Elvis do Péu, mas... Hoje é um homem para o Valente, um for show! Ah, coisas boas, não são boas? Vou fazer mais um som para vocês, uma levada super legal, um capital inicial, um disco urbano. Música 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 Música